Olá, sejam bem-vindos ao canal Plantas Minhas e hoje eu vou fazer um corte dessa suculenta para fazer muda e vou mostrar o passo a passo de como eu faço esse procedimento e eu decidi fazer isso agora pela quantidade de mudas que ela está soltando no próprio caule dá uma olhada nisso, olha só quantas mudas que tem aqui no caule dela eu não sei exatamente quantas tem, mas deve ter aí mais de 10 mudas então eu decidi cortar para que essas mudas consigam crescer melhor e já fazer uma outra muda com a parte de cima da planta o pessoal fala muito dos meus estiletes que são pretos, que são enferrujados mas gente, nada mais nada menos do que o próprio fogo eu sempre esterilizo com fogo, porque álcool 70 ele faz ali uma sepsia mas não dá esterilização total, só quem dá esterilização total é fogo então eu prefiro usar o fogo para esterilizar, mas isso tem uma consequência que é o estilete vai ficar um pouco preto com o passar do tempo e vai também diminuir um pouco a vida útil da lâmina eu vou fazer o corte aqui na base para pegar todas as folhas pronto, foi olha aqui como que ela estava, está bem saudável, está bem bonita essa planta ai quase que eu esqueço de falar a identificação dela essa daqui é um Echeveria runione vou selar o corte com cola instantânea a minha cola instantânea já está bem viscosa, não sei porque, acho que está ficando velha já então está bem difícil de manusear ela fica muito grossa, muito viscosa e ela está quase entupindo já o canal por onde ela passa e também demora mais para secar e eu vou reaproveitar esse recipiente para colocar essa suculenta coloquei aqui o dreno à base de pedra brita e carvão vou colocar substrato esse substrato aqui é feito com areia grossa, terra vegetal e um pouquinho de carvão carvão triturado e agora eu decidi retirar algumas folhas para fazer algumas mudas vou aproveitar que ela está com a quantidade de folhas muito grande e vou retirar algumas folhas aqui da base lembrando que quando você vai fazer muda de suculenta é interessante você puxar um pouquinho pela lateral porque ela sai completamente inteira porque se a folha quebrar um pouquinho ela já não vai mais germinar vou aqui colocar um pouco de canela nas partes que eu tirei a folha normalmente eu uso a cola instantânea mas a minha cola está difícil de manusear porque está muito viscosa então vou colocar a canela mesmo que também é igualmente eficiente uma dica interessante é que se você usar apenas canela para cicatrizar os cortes não é legal você plantar ela imediatamente isso é bom esperar de um dia para o outro para que possa cicatrizar o corte que você fez eu só estou plantando essa aqui porque o corte maior que eu fiz foi selado com cola instantânea apesar dos cortes da folha eu ter colocado canela o corte principal foi cola instantânea então ele já fica selado na hora e você já pode plantar eu só não posso regar a planta imediatamente eu tenho que esperar pelo menos até o outro dia para que a planta seque um pouco para eu poder regar e eu acabei de contar aqui quantas mudinhas tinham e tinham 16 mudas dessa planta aqui só na parte de baixo agora essas mudas vão se desenvolver de forma mais rápida depois eu posso quando elas estiverem já enraizadas eu posso destacar ela do tronco deixando apenas uma planta então aqui está todo o material eu terei ao todo 15 folhas ficaram 16 mudas na xícara e a parte que foi cortada que vai gerar uma nova planta então esse foi o vídeo espero que tenham gostado se você gosta desse tipo de conteúdo sobre plantas e dicas de plantas já se inscreve no canal ativa o sininho de notificações curte o vídeo que isso me ajuda muito e até mais